Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um bife a rolê, né? Caroline, os bife. Picamos metade de uma cenoura grande, metade de uma cenoura grande e três batatinhas pequenas. E aqui tem dois alhos batidos, para temperar a carne, e quando a gente estiver preparando aqui, nós já volto, porque nós só estamos esperando descongelar aqui o bife. Colocando o alho agora, que é quantos alhos mesmo? Dois alhos pequenos. Dois alhos pequenos. Aqui tem metade de um sazão. Bem pouquinho mesmo, esse daqui tinha, gente, aí nós terminamos de usar. Aí um sazão. E só mais metade de um sazão. Agora mistura tudo. Pronto, gente, mexemos aqui. E agora... Vai enrolar. Vai enrolar. Vamos colocar cenoura, batata... E enrola, gente. Coloca cenoura, batata, enrola e coloque palito de dente. Assim. Coloque dois, viu? Outro, gente, vamos colocar aqui. Vamos enrolar. Fazer do mesmo jeitinho que o outro. Colocar o palito. Nós vai terminar de fazer em todos aqui e já já nós volta. Colocar em todos, ó. E nós jogamos isso aqui por cima porque nós vamos jogar no molho. Dentro do molho, viu? Sobrou e nós vamos jogar dentro do molho. Agora nós vamos colocar um fio de óleo. Um alho picado. Minha mãe tá doente. Já tem macarrão pronto, arroz, feijão. Agora só falta esse daqui. Ela tá no hospital e eu já tô gravando vídeo aqui pra ela. Gente, esse daqui que nós vamos fazer agora é o molho, viu? Botoado e a cebola. Coloca tudo. É meia cebola picada, meio pimentão e meio tomate. Vamos deixar dourando um pouco e já já nós volta. Deixamos, gente. Agora eu vou colocar os temperos. Pode colocar os temperos que você tem em casa, viu? Ó, chimichurri. Chimichurri. Esse aqui que eu não lembro que é assim. É, colorau. Colorau. Gente, eu esqueci o nome desse tempero, ó. Mas aí vocês colocam o tempero que vocês tiver em casa. Mexe. E vai colocar a pimenta do reino. Vamos colocar um pouco de pimenta do reino. Comim misturado com a pimenta do reino. Vamos colocar meio sazão. Gente, eu tinha parado de gravar. Sal. Não pode faltar sal. Agora a gente vai botar o molho de tomate. Agora o molho de tomate. O extrato de tomate. Um inteiro, viu? Mexe. Coloca um pouquinho de água no molho pra... Coisar, né? Ó, gente. A gente colocou um pouquinho de água aqui no molho. De tomate. Eu não mostrei a marca. Mas é um extrato de tomate. Pode ser da sua preferência. Espera ferver. E a gente vai botar algo. É, vamos esperar ferver agora e já já nós volto. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E comente aí se você gostou da receita. E comente de que cidade vocês moram. Pra minha mãe saber até onde o vídeo dela está chegando. Ferveu, gente. Agora vamos colocar os bifes. Vamos colocar todos os bifes aqui e já já nós volto. Colocamos tudo, gente. Agora o que tinha sobrado, nós vamos jogar aqui dentro. E vai fechar. Vamos fechar com a tampa. Esperar pegar pressão. Esperar pegar pressão. Esperar uns... Quando pegar pressão, esperar uns 30... Uns 30 não. Uns 15 minutos. Uns 15 minutos e... Voltamos pra ver se vai... Tá bom. Gente, depois de 30 minutos, ficou pronto. Agora nós vamos passar pra cá. Pra essa travessa. Deixa eu jogar o caldinho logo. Eita, abafou a câmera. Vou limpar, pera. Está prontinho, gente. Está prontinho, gente. Pode tirar o palito. Ele vai desgrudar, não. Foi assim, gente. Pode tirar o palito. Quando for comer, viu? Que ele não vai desgrudar. Minha irmã vai tentar tirar aqui. Tirou. Ó, tá vendo? Ele fica... Ele não... Foi. Não, só. Grão de chão. E foi esse o vídeo. Se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau. Tchau.